Olá, o programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criado em 2003 para incentivar a leitura nas áreas rurais. Hoje ele está presente em todos os estados do país. Para falar sobre o assunto, convidamos Dione Ferreira. Ela é coordenadora de ação cultural da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA. Olá, Dione, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, então, eu queria que você explicasse, né, como é que funciona esse programa, o Arca das Letras. O Arca das Letras foi criado, né, foi lançado em dezembro de 2003, no âmbito da Secretaria do Reordenamento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para incentivar a leitura em áreas rurais do país, nas populações mais distantes dos centros urbanos. As comunidades remanescentes de quilombos, indígenas, ribeirinhas, assentados da reforma agrária, beneficiários do crédito fundiário, enfim, toda essa população que vive no campo, nas áreas rurais. E é realmente uma arca, né? É uma arca. É um móvelzinho, né, que mede cerca de 80 centímetros, mais ou menos, com quatro divisórias nas laterais, e na frente funciona como uma vitrine, aqueles livrinhos que chamam mais atenção, são colocados ali. E nós temos livro literatura infantil, o livro de literatura jovem, que é literatura brasileira ou estrangeira, mais voltado para o jovem adulto, que é a crônica, o conto, a poesia, o romance. E nós temos o livro didático e de pesquisa, e o livro técnico especializado, dos demais assuntos. Fala sobre o meio ambiente, saúde, agricultura, receitas culinárias, enfim. O nosso livro é por público infantil, é destinado ao agricultor, à dona de casa, agricultora, enfim, para a comunidade como um todo. É bem abrangente, né? E de onde é que vem esse material? Esse material é oriundo de doações, tanto o acervo bibliográfico, quanto o móvel arca também, que é contrapartida de quem demanda a biblioteca, seja o município, sindicato, ou mesmo a iniciativa da própria comunidade rural. E nesse móvel cabem quantos livros? Nesse móvel cabe cerca de 200 livros. Nós temos também uma gibiteca para as crianças, né, as crianças se sentem muito atraídas por esse tipo de literatura em quadrinhos. Nós acrescentamos também isso ao acervo. Bom, está presente em todos os estados do país, né? Isso está presente. Falando em municípios, essa conta dá quanto? Ok. Dá mais de 2.300 municípios. Tá? Já implantamos 10.600 bibliotecas. Já capacitamos mais de 18 mil agentes de leitura, que são os voluntários indicados pela comunidade, para gerir a biblioteca e o incentivo também à leitura na sua comunidade, por meio de mediação de leitura, de saraus, enfim. Todas as diversas formas de incentivo à leitura. E de onde é que surgiu essa iniciativa, Dione? A iniciativa do Programa Arca das Letras surgiu da necessidade, né, de colocar no campo a possibilidade da leitura, tá? A possibilidade de transformação por meio do livro e da leitura. Porque se o índice de leitura no urbano já é baixo, e se tratando de áreas rurais, é bem mais baixo. Então, pensando nisso, né, em melhorar a qualidade de vida do povo do campo, pensando na sucessão rural, no jovem, né, continuar no campo. Ele tem motivação para permanecer lá. 70% do alimento da mesa do brasileiro vem de lá da agricultura familiar. Então, nós temos que ter políticas públicas que estimulem, que dê condições do jovem permanecer no campo. É mais uma das políticas nesse sentido. Agora, quem é que administra, né, essa Arca das Letras, enfim, essa mini biblioteca? Como é que funciona isso na prática? Aqui, a sede é em Brasília, a Coordenação Geral, né, que é com o programa Arca das Letras, que coordena o programa. Nós fazemos, né, campanhas, essa doação, né, vem de a sociedade civil, vem de editoras, de livreiros. E arrecadamos esse acervo, separamos em quatro áreas, como eu falei anteriormente, classificamos por cores, para facilitar o trabalho do agente de leitura e a organização também da biblioteca. Encaminhamos via transportadora para o Estado. O MDA vai, depois, nesse momento aí, capacita os agentes de leitura, que já são indicados pela comunidade. Anteriormente, a entrega da biblioteca é preenchido um formulário para fazer o levantamento cultural, o levantamento, né, o perfil cultural da comunidade, e tentar colocar um acervo adequado às necessidades daquela comunidade, quando possível, uma vez que o acervo é doado. Bom, esse é um trabalho, é feito por voluntários, né, nas localidades, né? É feito por voluntários. Para ser um agente de leitura, é preciso ter algum perfil específico, ou seja, a pessoa tem que gostar de ler, tem que conhecer as pessoas da sua comunidade. Existe um perfil específico para esse agente de leitura ou não? Basta ter boa vontade. Olha, de preferência que ele goste de ler. Porque ele gostando de ler, ele vai desenvolver um bom trabalho de mediação e de incentivo à leitura na sua comunidade. Então, ele vai chamar os leitores, né, pelo entusiasmo dele. De preferência, se não alguém que tenha disponibilidade para doar parte do seu tempo no empréstimo dos livros, no cuidado com a biblioteca, e daí começa a ler, começa a ter paixão pela leitura, aí a coisa anda, né? Avança. Bom, esse treinamento aí desse agente de leitura dura, em média, quanto tempo? Esse treinamento dura, em média, quatro horas. Esse treinamento é como ele vai emprestar o livro, os dias, os prazos, todo aquele trâmite, né, da... Do empréstimo de livros de uma biblioteca normal, né? Do empréstimo de livros de uma biblioteca normal, uma biblioteca comum. E daí ele tem esse trabalho, ele é orientado, por quê? Porque o acervo que eles recebem, ele já vai classificado, já pronto para o empréstimo. Mas nós incentivamos, nós, né, trazemos algo assim para eles adquirirem mais livros para o seu acervo, para eles ampliarem o seu acervo, como muitas bibliotecas, né, que já ampliaram o seu acervo para mais de 7 mil, como a biblioteca que eu visitei recentemente no Amapá, que ela já tinha mais de 7 mil títulos. Já não estava aqui, estava lá, mas já tinha uma sala que conseguiu um espaço bem maior e ampliou o seu acervo. Então, nesse sentido, nós orientamos ele como fazer o preparo técnico dos livros para o empréstimo. E como incentivar a leitura em sua comunidade. Aí apresentamos o material, né, como ele vai fazer um sarau, uma tarde da leitura, como ele envolver a comunidade na leitura. Então, é cerca de 4 horas ou mais. E vocês vão até o local ou existe um treinamento à distância também? Nós vamos até o local. À distância ainda não temos. O município, por exemplo, ele quer implantar, ele tem 20 comunidades rurais, né, e ali a prefeitura se disponibilizou a construir o móvel, o móvel arca, e daí esse pessoal, os agentes de leitura, eles se deslocam da comunidade até a sede do município, e lá nós fazemos essa capacitação. Eles já saem da capacitação já com a sua arca, com a sua bibliotequinha, né, um móvelzinho com acervo já para funcionar. E eles podem ser multiplicadores também dessa iniciativa? E eles são multiplicadores, né, da iniciativa. Eles trabalham, né, em prol ali da leitura, em prol da biblioteca, e muitas vezes as pessoas conhecem, outras pessoas visitam ali aquela comunidade, se interessam, entram em contato conosco, e nós implantamos a biblioteca, como agora recentemente no Piauí, que a própria, uma mocinha, uma jovenzinha da comunidade, achou lindo, se interessou muito de ler, nos solicitou, e a própria comunidade, né, se mobilizou, se mobilizou, e construíram o móvel, e nós levamos o móvel até lá, capacitamos, anotamos ali, e a biblioteca funciona muito bem. Geralmente, essa biblioteca, enfim, essa arca das letras, ela fica onde? Na casa de alguém? Na igreja? Numa escola? Como é que é isso? Em escola, não. Em escola, se não tiver um outro espaço e tem a sua escola, a gente não vai ser radical a esse ponto de não implantar. Mas de preferência que não seja em escola, por quê? A escola tem os recessos, tem os feriados, as férias, limita o acesso. E também o agricultor, a dona de casa, entende que a biblioteca, estando na escola, é para o estudante. Ele não se sente muito à vontade de ir lá pegar um livro. E a biblioteca é para toda a comunidade, então é de preferência um espaço, que seja, assim, de fácil acesso para a comunidade. Por exemplo? Pode ser, por exemplo, na sede da associação, pode ser numa igreja, pode ser até num posto de saúde, que já temos, e também na casa do agente de leitura, uma vez que ele tem um bom relacionamento com a comunidade. Pode ser também na própria casa do agente. Agora, Dione, como é que os livros mudam aí o cotidiano das pessoas? Que relatos aí vocês têm para contar para a gente? Nós temos muito casos exitosos que não daria tempo aqui de citá-los. Nós já temos mais de 10.500 bibliotecas. Então, temos comunidades que já ampliaram o seu acervo, como a que eu citei agora recente. Já ampliou para mais de 7 mil. Temos comunidades que já têm salas de cinema, que foi a partir do Arca das Letras. Pessoas que eram semi-analfabetas, que com a chegada da Arca começaram a se interessar pelos livros, que já são leitores assíduos. Crianças que se interessaram mais pela leitura, até ir para a escola, teve mais interesse pelo prazer da leitura. Então, são muitos casos exitosos, pessoas que já passaram em concurso. Então, muita coisa, muito caso exitoso, que foi a partir do Arca das Letras naquela comunidade. E é um investimento baixo, né, você montar uma marca como essa? É um investimento baixo. O custo do móvel é cerca de 400 reais, ou menos, né, se conseguir uma mão de obra mais barata, né. Pode ser construído com MDF, uma folha de MDF, com qualquer outra madeira. E o custo é mais ou menos esse, 400 reais. Lá na Bahia, nós conseguimos lá em Ribeira do Pombal, por 250 reais. Nós implantamos 15 bibliotecas lá e o custo saiu muito baixo com relação ao acervo. O acervo é na faixa de 4.500 a 5.000 reais, né. Então, é um ganho para a comunidade e para o município. Bem, Dione, a novidade agora é que o programa ganhou um site próprio, não é isso? Sim, temos disponível mais essa ferramenta, né, muito importante para a divulgação, bem como para a interação, né, para a comunicação entre o Arca das Letras, os nossos agentes de leitura, os leitores, os parceiros e a conquista também de novos parceiros para o programa. O site está bem interessante, bem bonitinho, né, está em forma de livro, você vai passando as páginas, vai obtendo todas as informações do programa. Você tem também um mapa lá disponível, que você pode clicar para ver o seu município, quantas arcas tem, onde estão implantadas, que tipo de comunidade. Para a gente finalizar a nossa entrevista, né, como montar uma Arca das Letras, enfim, na região, na comunidade, qual é o passo a passo, Dione? Ok. Entre em contato conosco pelo e-mail arcadasletras.gov.br ou pelos telefones DDD61-2020-0557, 2020-0558, faz o levantamento das comunidades rurais que existem no seu município, encaminha para coordenação, ou via correios ou correio eletrônico, né, e após esse momento, nós vamos encaminhar esse formulário, vai ser preenchido com cada comunidade para fazer o levantamento do perfil cultural dele, que livros interessam para a comunidade, para as crianças, né, qual a idade das crianças, todas essas informações, o que eles cultivam na comunidade, e aí envia para nós. Após construído o móvel, a nossa equipe vai até a sede do município capacitar esses agentes de leitura, e após a capacitação, eles já levam consigo a Arca e o acervo, já para começar o empréstimo na sua comunidade, o empréstimo dos livros e o incentivo à leitura. Tá certo, então, Dione, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, eu que agradeço pela oportunidade, e vamos continuar trabalhando em prol da leitura no meio rural. Isso aí, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, em www.mda.gov.br barra Arca das Letras. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com barra TV NBR. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.